Sabe o que eu queria, deitar o samba novo na cidade Sonhar a revelia, que faça a luz e a música me invade Tanto eu já sabia, que quando canto encontro a liberdade A mesma que se vê na castidade, aquela que nos leva além do céu E nos faz pensar que é amor e música A dança quanto o fel, amarga pé e tomé Contem sorriso e dor, serve pra dançar, pra te convidar pra amor Serve pra dançar, pra te convidar pra amor Sabe o que eu queria, deitar o samba novo na cidade Sonhar a revelia, que faça a luz e a música me invade Tanto eu já sabia, que quando canto encontro a liberdade A mesma que se vê na castidade, aquela que nos leva além do céu E nos faz pensar que é amor e música A dança quanto o fel, amarga pé e tomé Contem sorriso e dor, serve pra dançar, pra te convidar pro amor Serve pra dançar, pra te convidar pro amor Sabe o que eu queria Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia